Era para trazer um rolo de papel higiênico. Vai aqui, para me suar. Então, é a rádio, não se vê? Pois. Assim, desta vez não há aquele impacto de não saberes quando é que está a gravar. Pois é, que entram aqui. Está gravado. Queres que saia? Exato. Então, agora como é que começamos? Eu não sei fazer um programa à cena. Vejo. Se quiseres eu saio. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do DAS. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Vítor Vilas Boas. E no programa de hoje vamos ter uma conversa com Gonçalo Almeida. O Gonçalo é responsável do blog As Crónicas do Ramiro. Uma página que ele criou já há algum tempo, mas que recentemente sofreu alterações e passou a ter a intervenção de várias outras pessoas que publicam lá, sobretudo alunos do primeiro ano da licenciatura em Ciências da Comunicação na Universidade da Beira Interior. E foi uma conversa interessante, pelo menos para mim, ou não tivesse eu ficado com a ideia que o Gonçalo era alguém bastante parecido comigo em termos de como relacionamos com as pessoas ou como evoluímos desde o ensino secundário até agora à universidade. Isto fora o facto de que ambos fomos gordos a dada altura da nossa vida, o que é desde logo uma razão de peso para eu sentir uma conexão com alguém, não é? Porque, parecendo que não, isso marca uma pessoa. Mas acho que vocês vão achar interessante. O Gonçalo estava um bocado afetado pelas alergias, ou melhor, estava sobretudo afetado pela medicação para as alergias e estava um bocado a morrer, coisa que ele já tinha avisado antes de fazermos o programa. Mas no fundo, no fundo, até correu bem. Não foi, não... Foi provavelmente o programa mais curto até hoje, pelo menos daqueles com entrevista. Mas foi uma conversa seguida, sem parar. Ah, creio que é tudo. Ah, na última semana esqueci-me de avisar, ou de referir, a minha participação no programa do Bruno Coelho, o programa de falar, no qual fui falar sobre Jesus, ou melhor, sobre a religião, e que gostei muito de ouvir. Tenho que procurar no Podomatic, o programa de falar, graças a Deus. É uma experiência que eu gostei muito, raramente tem hipótese de ser convidado noutros programas, e é completamente diferente. Muito mais à vontade, com muito mais sotaque até. Durante o programa, a luz foi abaixo de três vezes, enquanto eu estava a falar, a falar com o Mateu. Não sei se isso é um sinal de Deus, ou se é apenas má conexão aqui na rádio. Acho, acho que é má conexão. Vamos, mas é a conversa ramírica? Sim? Siga! 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 1, 2, 3 Isto está bom? Acho que sim, este funciona melhor que os outros todos Agora este é quem é mais complicado Então, como é que estás? Muito bem, muito bem, obrigado Esses anti-histamínicos, como se faz, as alergias Estou quase a adormecer, se calhar vai ser o programa mais curto O programa mais aborrecido Podemos mandar para a antena 2 ou algo do género Sim, vou passar o canal de história Eles falam todos assim, de uma forma muito suavezinha E ainda tiveste frequência? Ainda não Já tiveste frequência de pensamento? Já estive agora, de manhã Deve dar para o 6, com sorte de conseguir a exame É assim que eu penso Eu fui a exame e não me melhorei nota Também fui com 13 Eu também, mas eu fui a epistemologia Fui com 12 ou 13 também E depois estive 5 no exame Só mesmo E ele não baixou? Não Alguns baixaram Era só para... Mas pensamento Curiosamente, nós queixámos-nos muito de pensamento E em vários programas nós falámos de coisas que temos lá Pensamento? Sampaio Bruno Eu não sei quem é que escolhe um pseudónimo chamado Bruno Bruno faz-me lembrar daquele filme O Brunho O M Aquele que andava com a pila à mostra O Debora Eu também não lembro do nome do ator Mas é esse mesmo Fui ver esse filme ao cinema com os meus pais Com os teus pais Achei que era engraçado Quem é que escolheu? Foste o filme? Eu, que eu vi na altura Eu na altura via muito assim radical E aquilo passou e eu Olha, acho que este aqui é giro Não foi desconfortável? Sim, saímos ao intervalo Ah Não sei, não é por isso E o que é que os teus pais disseram? A minha mãe riu-se muito O meu pai também Acharam-me a tua piada Mas é pá, isto não tem história nenhuma Se calhar é a nossa vida Mas que idade tinhas, não é? Eu não sei Foi para há 3 anos ou 4 Foi logo quando saiu Foi mesmo Já não me lembro bem É porque às vezes é desconfortável Mesmo que ambas as partes saibam Tu sabes que os teus pais percebem Os teus pais sabem que tu percebes Mas é sempre aquela coisa Está um senhor de pila à mostra A dizer coisas Que se calhar não deviam Fica vergonha Tá, mesmo assim Eu acho que vou ter que passar para este Se não for Às vezes conseguimos ter uma conversa assim Eu acho que sim Minha senhora Eu acho que sim É que eu já não sei Que mais te posso dar Um dia joias Noutro Ah, que diferença Finalmente Só não mexer nisso Vou soar Estás só a fingir Só para eu pensar É pá, este cara Estás a ver mesmo Porquê que toda a gente diz Diz isso Vocês não deviam Vocês deviam aprender, não é? Ah pá, eu Cada vez que venho aí Cada vez que vim A gravar a minha rubrica Nunca Mas tipo, toda a gente que veio aqui É pessoal de comunicação Deviam saber todos Mais ou menos Eu sabia Deve saber mais ou menos Que eu estive na rádio da escola Tu estiveste na rádio da escola Afinal temos mais em comum Ele era Era mesmo estúpido Porque Servia para nós passarmos música islâmica Aos intervalos Música islâmica? Sim Porquê música islâmica? Porque estava lá o CD de música islâmica Aquilo só funcionava com o CD É só com CD's? Sim, aquilo só funcionava com CD's Então nós não tínhamos paciência para gravar CD's E era aquilo que punhamos todos os intervalos Nós na minha ao menos Dava para passar MP3 Ah, aquilo não E depois tínhamos uma caixa Os microfones eram ligados a uma caixa daquelas do Como tem nos supermercados e não sei o quê Sim, sim E tinha dois Carregavas Tinha dois botões Que fazia Tum, tum Aquilo não Aquilo não Tinhas 20 segundos para falar E depois aquilo fazia Nós usávamos mais aquilo para chamar as pessoas Que iam na rua Passar às vezes Precisávamos falar com alguém Chamávamos pela rádio Que se ouvia bem E eu cheguei a fazer declarações de amor Que as pessoas mandavam A sério? Houve um pedido de namoro Não, eu nunca cheguei a ter isso Um gajo mandou um texto Daqueles em brasileiro, sabes? Que muita gente põe nas descrições das fotos Sim, sim, sim Pronto, olha, podem ler isto? Às não sei quantas horas do intervalo Ah, mas a tua escola era Tinha muitos alunos A minha não Tu és de onde? Ao Livro do Hospital E se fica aonde? Pá, Distrito de Coimbra Fica do outro lado da série Tu dizes Distrito de Coimbra Até parece-se uma coisa Mais ou menos Não, mas não é assim Mais ou menos Mas tu depois dizes Do outro lado da série E as pessoas casaram Estou a perceber-me Mas não tinha muitos alunos Porquê? Ah pá, não Não tem muita gente lá Não tem muita gente Não tenho pessoas para ter Nós tivemos uma conversa No outro dia Já não sei porquê Nós? Sim Sobre pessoas Tu disseste que estavas lá Com uns amigos Dois ou três E eu disse que eram Todos os jovens De Oliveira do Hospital Ah, pois foi Eu lembro-me de qualquer coisa disso Mas já não sei onde Nem porquê Não sei Mas já não ando Mas sim é provável Que sejam todos os jovens Tu quando andavas na primária Eres daquelas turmas Que tinha quantos alunos? Não E ainda por cima Eu sou de Oliveira do Hospital E na primária Não me aceitaram De Oliveira do Hospital Porque eu nasci em novembro E eles Nesse ano Acho que tiveram muita gente Então Estavam a escolher só aqueles Que tiveram para aí Vinte pessoas Já é pá Isso é muita conversão para cá Eu já não dava para mais Então tipo Estavam a escolher as pessoas Que nasceram Mais cedo E a ignorar Aquelas que nasceram mais tarde Mas também não percebi bem porquê Tu podias entrar Podias entrar no Um ano mais cedo Sim Eu entrei na escola de pirâmia Com cinco anos Lá está Sim, só que fui para uma aldeia Queria sair de uma aldeia maior Para uma aldeia Aldeia mesmo Até agora estávamos a falar Que Oliveira é pequeno E tu ainda foste para um sítio Sim, sempre para diminuir o tamanho Mas aquilo era giro Porque o recreio Aquilo era Enquanto em Oliveira Tínhamos o campo de futebol Mesmo, a sério Lá tínhamos terra E sim É que não era À volta do mato Mesmo Ah, nós era aquela gravilha Também era muito bom Ah, mas nós não é isso Pá, isso já Ah, isso é um luxo Já tinha que ir à cidade buscar E aquilo não é assim Mas olha que não sei Porque cair na terra Até não é assim tão mau É, porque aquilo já era terra Aquilo já era terra Há muito tempo Já não era terra dois Encontravam fósseis E mesmos de género E caga nisso Era basicamente isso E então Tu foste para uma aldeia Mais pequena ainda Ainda mais pequena, sim E estiveste lá até quando? Até ao quarto ano Aquilo tinha só duas aulas A minha também Uma era para o primeiro e terceiro ano E a outra para o segundo e quarto E tinha aula tudo ao mesmo tempo Eu também Na minha também Que é uma coisa que eu nunca percebi Pois E poupava-se nos professores Que assim só se... Sim, mas... Compravam-se nos professores Mas o mais estranho Nem sequer é a parte De juntar duas turmas Era ser primeiro e terceiro Pois, porque não primeiro e segundo Não devia ter mais a haver Tipo, mesmo pessoal Que não tivesse percebido bem No ano anterior Eu estou aqui Numa indecisão brutal com isto Entre os microfones Entre os microfones Eu gosto mais daquilo Mete mais estilo Mete mais estilo Mas não dá para estar A termo Estou muito longe de ti Ah Oh, sim Gosto Eu não me importo Mas porquê que não Eles não Não juntavam os anos Mais próximos Não sei Era o primeiro e o segundo E terceiro E não gostava Nessas brincadeiras E depois no quinto ano Voltaste à Oliveira Sim, voltei Já voltei para a cidade É forte ao mesmo Mas como é que se chamava a aldeia? Gramaços Gramaços Acho que é só Gramaços Não sei Nossos intervalos Nós tínhamos lá Depois tipo As raparigas Dão quase todas Maria Rapaz São na aldeia Sim, exato Então andávamos todos à pola Os rapazes com as raparigas Sim Mas eu acho que as raparigas Nessa idade São piores com os rapazes Eu não sei Porque elas crescem mais rápido Mesmo mentalmente E na próxima Elas eram mesmo mais velhas Porque já tinham esfumado Para as cinco vezes No primeiro ano Então eram mesmo Danadas para a pola E depois têm aquela coisa De controlar os rapazes E faz tudo o que ele quer E não sei o quê Nós jogávamos wrestling E havia uma que sabia os truques todos Jogávamos wrestling Sim Mas isto antes daquela moda Que chegou a Portugal Anos mais tarde Do WWE Ou não Foi na mesma altura Não sei Já foi mais tarde se calhar É Que eu não sou assim tão velho Que idade é que tens? Tenho 18 Então? Já pensei 18 Mas às vezes Há essas coisinhas Que quem já não está No liceu Já não apanha Ou quem não está na escola Nessa altura Já não apanha Porque Eu na escola É que aprendi São coisas muito Muito próprias Por exemplo Na minha altura Houve uma moda do peão No peão Nunca tivemos isso Veja-te Se calhar tu ainda és Mais da aldeia do que eu Mas pá Não sei Acho que Eu acho que Eu já tinha Eu já tinha Eu já tinha Eu digamos Já havia luz lá na tua Havia Aliás eu não fazia outra coisa Eu Tu que era falar com pessoas E Socializar Era uma coisa que a mim Me fazia um bocado de confusão Ah meu Não Eu gostava Quer dizer Eu gostava Por isso é que eu era grande jogador De Pokémon Pokémon primeiro E depois FIFA e PES Mais tarde Eu só comecei a jogar FIFA e PES Eu conheço este o Isto é futebol O quê? Havia um jogo para o Playstation 2 Que se chamava Isto é futebol Não Não sei se tem que ser isso Pronto Foi o meu primeiro jogo para o Playstation Mas isso era de quê? Era futebol mesmo Ou era tática? Era um FIFA Só que era um FIFA Manhã Chinês Então era mais Mas não faço ideia Não mas era giro Dava para passar o tempo Também não gostava muito das pessoas Ficava em casa a jogar Quando no Já Tipo No ciclo Sim No ciclo Por aí E não gostavas muito das pessoas Porquê? Porque eu era gordo E as pessoas é que não gostavam de mim Tu eras gordo? Era Eu também Eu sei Já ouvi dizer Tens fotos? Podemos trocar fotos e isto Não Por acaso acho que é fotos de quando eu era gordo Queimais teias todas Tens todas lá de cara Não, estou a brincar Tipo Sabes Já viste Sons of Anarchy? Sabes a série? Mas nunca vi Tipo O criador dessa série O Kurt Sutter Também era gordo E então Os gordos são mais inteligentes E depois Quando decidiu emagrecer E não sei o que Meteu-se na droga E depois saiu da droga Essas coisas Dá jeito E ele queimou tudo O que era fotografias Quando era gordo E não deixa ninguém ver É isso Mas essa é estúpida Eu gostava de ser gordo Gostavas Não Mas tu és alto Pois lá está Eu agora gosto de dizer Que foi gordo Mas Mas tu eras alto Tu tens essa vantagem Não, não era muito alto Eu entrei Foi no básquet E então Acresceste É o básico É mas é mesmo Porque o básico Tu tens um metro e o quê? O 88 83 Espera aí O 84 Eu tenho um metro e sessenta Por isso Imagina Agora Aí tu tiras trinta centímetros De altura E mais trinta centímetros De largura Sim Imagina Não traz grande vantagem Em nada Mas andavas Andavas na catequese Andei na catequese Sim Tu realmente ouviste Então Depende E eu estava E eu estava à espera Que os meus pais Se fossem buscar Se o meu pai não estivesse lá Eu começava a chorar Porque Pensava que ele já não queria saber de mim Ah aquele puta é gordo Mas isso é aquelas histórias dos filmes Em que os bebés abandonados As crianças São todos à beira de igrejas E orfanatos Assim da igreja E eu como estava na catequese É a coisa mais parecida Que a que há Eles me podem deixar Aqui não há igreja Se calhar é catequese Não há igreja Porque nunca havia igreja Há uma igreja e uma capela Há uma igreja e uma capela Em Barcelinhos também Se calhar são coisas Barcelinhos És de Barcelinhos Sou Barcelinhos Mas não é Barcelos Não é Barcelinhos Não Barcelinhos é Barcel... Barcelinhos é que é de Barcelos Então Barcelos é cidade E Barcelinhos é tipo É uma aldeia Quer dizer Já foi mais uma aldeia Porque como é aquilo Umas pessoas confundem Ah se calhar Vou até Barcelos E depois digo que eu faço Se calhar é Barcelinhos Como é a freguesia Mais próxima de Barcelos Quando Barcelos começou a crescer Barcelinhos foi felizmente Aglutinado nessa evolução Menos mal Tanto que hoje temos talhos Oliveira não Temos talhos Temos bancos Ah então Centro de Saúde Sim então acho que tens orgulho Escola Secundária Já tens escola secundária? Já tinha Ah não Há muita canaia em Barcelos Lá em Oliveira Tipo há escola secundária Só por ser Oliveira Nas aldeias à volta Vai tudo para ali Pois mas lá Por isso mesmo Barcelinhos era Era o ponto mais próximo da cidade E foi lá que foi construído Quem não conseguiu para Barcelos Eu fui para Barcelinhos Porque Barcelos Quem não era bom Suficiente foi para Barcelos E para Barcelinhos Barcelos tinha 99 freguesias E então aquilo é As freguesias mais para o lado De Viana E as freguesias mais para o lado De Braga Tendo em quanto a ponto de Barcelos As que são mais para o lado De Viana e assim De Braga e assim Vão para Barcelos Que tem duas escolas E as que são mais para o lado Da Praia e do Porto E assim Vêm para Barcelinhos Está certo Vamos continuar a falar de escolas? Ah pá isto é onde a conversa levar Porque sentes-te Não estou a gostar Tu aparentemente Tens alguns traumas Com a escola Sim Não, não tinha muitos traumas Só que era gordo Eu tinha trauma Mas tu emagreceste quando? Quando entraste para o Baixo? Sim, quando entrei para o Baixo Que eu tive um treinador Que ele era o pessoal lá na escola Que ele era mesmo muito exigente E um dia fez-me sentir mesmo mal E pensar-me Olha, se calhar estou mesmo gordo Ou Gonçalo O Whiplash Sim, porque eu lembro-me que na altura Pesava mais que ele Que o próprio treinador E ele tinha um metro e noventa E era Ele pesava para aí oito Não, se calhar não pesava mais que ele Ele pesava para aí oitenta e tal Eu pesava para aí sessenta e tal Isso em que ano? Já para aí há cinco ou seis Que idade é que tu tinhas? Que eu não vou estar a fazer quantas Então, Fé Eu tinha para aí doze Doze Sessenta e tal quilos Era bastante? Era muito, era muito Mas depois ia mais que sim Fazia suicídios Sei, sei, sei Correr de um lado para o outro Sim, eu gostava Também tive um professor Que me andava a fazer isso Ah, mas o basquete Eu tenho uma filosofia muito fixe E pronto Me ajudou Mas emagreceste assim Muito rápido? Não, não Foi gradual Fui emagrecendo Tipo Eu lembro-me que em cada treino Consegui emagrecer um quilo Que puta Sim, só que depois chegava a casa E me dava dois E eu até ao nono ano Por aí Também não se comunicar Lá está Tinha a Playstation Não saia de casa Não falava com as pessoas Só a partir daí é que comecei Também fui criado por mulheres Sabes? Pois, eu também Eu passei a vida toda Olha E então era só Com o xixar Na vida dos outros Não sei Porquê? Foste criado com quem? Não, fui criado Eu fui criado sempre na Não fui criado só por mulheres Fui criado por mulheres E por homens Só que Por exemplo Os homens reuniam-se todos No lado E eu sempre ao lado As mulheres Porque nunca ligava muito A essas coisas Eles falavam de carros E eu também não percebo Putz Não sei Não sei Lá está E eu também fui criado Só por mulheres Quase Ok, tinha o meu tio O meu padrinho Mas pronto Não tinha uma figura Parental Sim Um pai E então Pá, eu tinha loiças Para brincar Quando era puto E essas coisas Puxava muito a panela Não, porque eu brincava Sempre com raparigas E era isso que eu Ah, se calhar Tu foste mais triste Que eu ainda Pois fui Mas no entanto Foi positivo para aprender Os dois lados Pois, lá está Nem tudo é mau Eu, por exemplo Eu tenho aquela Eu acho que é Uma das poucas coisas Que adquiri Dos homens Foi futebol mesmo Eu gosto pelo futebol Mas isso desde sempre Sim, desde sempre Sempre gostei de futebol Eu fui só quando Tive o meu computador Que também só chegou A Barcelinho Foi tudo a partir Só quando Chegou a Barcelinho Já quase no novo milénio Ou no novo milénio Mesmo É que vinha instalado O FIFA 2002 Ah, eu não sei se tive Não, porque Lá está Na altura era o Isso é futebol Que eu tinha Vinha instalado O FIFA E o GTA 3 E a partir daí Eu comecei a faltar A catequese E aos escuteiros Para o pai Como andaste nos escuteiros Andei nos escuteiros Desde os 4 anos Eu também andei Ah, estás a ver? Andei para o pai um mês Ah, foda-se Não, porque os meus pais Lá está, disseram-me Porque a minha família Andava nos escuteiros Tinha uma prima que andava E os meus pais Também eu Como havia tanto Para fazer em Oliveira Olha, eu não quero ir para os escuteiros E eu Olha, por que não? E depois andava lá Só que não gostava A minha mãe foi chefe E o meu tio ainda é chefe Então eu era quase Eu até gosto daquilo Agora de fora Eu visto de fora Para aquilo parece mesmo fixe Mas não era assim Não, não Visto de fora Quer dizer Depende Visto de fora parece pior Depende Se olhaste para as meias E para aqueles coisinhos Que eles trazem nas meias E as cançõezinhas E eles Todos juntos E amor É estúpido Se bem que na minha cena Na minha No meu agrupamento Não se vivia muito isso Ah, pronto O pessoal só queria ganhar dinheiro Para ir acampar Pois é o Malek Por exemplo Nos escuteiros Não tinha tipo Nenhuma pessoa que dissesse Olha Posso ser teu amigo Porque não gostava de ninguém Estou distúrbido Mas tipo Tu chegaste aqui Parece-te dar bem Com muita gente Sim, lá está Eu consegui Ultrapassar isso Porque eu sempre tive Por exemplo Sempre fui Uma pessoa bem-humorada Que ria-me de mim própria Sempre fui gordo Sempre fiz piadas Com o facto de ser gordo Mas sempre Mas eras tipo de De mandar piadas assim Em voz alta Ou era sempre Pessoas sozinhas O meu grupo de amigos A partir do momento Por exemplo A partir do momento Em que comecei Na minha turma Começou a haver mais malta Que eu conhecesse melhor Já comecei Ah, o pessoal já conheceu Olha, aquele é Gonçalo Antes Quem? Ah, é da nossa turma Ah, não sabia Eres aquele gajo Que as pessoas dizem É da nossa turma Mas não se sabe muito bem No início Mas depois O pessoal começou Olha, está aqui um moço Que sim, senhor Apenas é gordo Apenas é gordo Mas eu acho Sinto que Tu és um bocado Como eu Nesse aspecto também Que é À medida que as pessoas Estão à nossa volta São mais parecidas Connosco Exato Tipo Uma pessoa sente-se melhor Ou mais à vontade Eu, por exemplo Desde que Desde que estive na escola Sempre tive grupos De amigos E sempre tivemos Um grupo qualquer E dávamos o nome ao grupo Porque é estúpido Mas dávamos Por exemplo, antes Quando eu andava no ciclo Nós viamos os sketches Todos do Jogado Fedorente Então pronto Passávamos a vida A imitar sketches Do Jogado Fedorente E tínhamos aquele grupo Passei para o secundário E apareceu o Ramirismo Que é uma das perguntas Exato Onde é que nasceu Primeiro Calma que isto tem que ser Como é que nós Vamos organizar isto De uma forma Isto é demasiado complexo Para se falar assim É muito complexo Primeiro Então o Ramirismo Surgiu ainda no liceu Sim Não, já foi no 12º ano Já foi mesmo no final Ah, então foi no final Sim, já foi Tínhamos muito tempo livre Tínhamos tados livres Todos os dias Então pensámos É pá, isto estar Com só os tomates em casa A tarde toda Não dá com nada Vamos antes Reventar petartes Reventar petartes Não, estou brincando Era essa a ideia Não, não era Por exemplo É melhor que a catequese Sim, é melhor E com os cateis Porque não tinha que usar Aquelas coisas nas meias Jarreteiras Chamam-se Jarreteiras Jarreteiras Não é o próprio nome Então o que é que é isso? Como é que foi o Olha, eu vou contar aqui uma coisa Nem os próprios criadores do rameirismo Os co-criadores Que se chama? Sim, sim Eu gosto que tu dás um acento Inglês Mas só no co Os co-criadores Co-criadores Yes Que nem eles sabem Porquê? O nome rameirismo Sergê-do que? Uma vez Lembraste daquele programa Que o Marco Horácio apresentava Com a Diana Chaves Ou atirem-se à piscina Eu acho que não era assim o nome Mas sim Soltei a parede É isso Soltei a parede Pronto Uma vez foi lá uma equipa Que se chamava Os Ramiiros E eu achei aquilo tão estúpido Que ficou na minha cabeça Até muito tarde Então eu Tipo Olha Vamos criar um grupo qualquer Não sei o que Nós andávamos sempre todos juntos E não sei o que Então olha Porquê não E ficou o Ramiro E eu dei o nome Olha Como se estivesse a descobrir tudo isso Sim, sim, sim E eu tive uma ideia mesmo genial Rameirismo E aí pá E as meias Eu faço muito isso Que é Ir buscar coisa no outro lado E fazer de conta Que acabei de pensar Exato Olha, isso Ou então Quando tens Quando tens trabalhos Para fazer E que as pessoas Dêem Pensa, não sei o que Tu não fazes nada Mas na hora Faças aquele fio Pois é Tipo Ficas aquele tempo Eu tive muito tempo A pensar nisto E diz uma merda Qualquer Que lembraste De 10 minutos E acho que E as pessoas É pá Até pode ser giro E então O que é que O que é que Era esse grupo Pode ser Autoclamavam Entravam no liceu Abriram as portas Não Por exemplo Eu não sei se posso dizer Ah, não ia poder Estou-me a lixar O quê? Não, estou a perguntar Se posso dizer Os nomes É pá, é assim Tu dizes o que tu quiseres Se achaste que entraste Numa cena boé pessoal Ou que disseste nomes Não, não, não Eu posso falar Toda a minha vida É um livro Agora Disseste nomes Que não querias A gente dirita isso Não, por exemplo Lá na escola havia um grupo Daqueles meninos Todas as escolas têm Vem pelos meninos populares Que têm mania Lambem o cabelo Todos os dias de manhã Não sei o quê E eu estava O meu grupo era assim É Um bocado E andaste nos cutéis Nós tínhamos uma pessoa De cada cena Mas a maioria deles Eram populares Menos eu Porque eras gordo Nessa altura deixei de ser Decidiste deixar Sim, sim Mas não jogava futebol Que é uma cena que lá Era o ex-libre Pois, lá está lá o pessoal Quem não joga a bola Não vai lá ver A minha mãe não me pôs no Gil Vicente Quando era puto E agora foram Quase que eram campeãs Este ano De juniors Prosseguindo Pronto E nós sempre fomos Tipo, sempre gozávamos Nós gozávamos Portanto e por nada Gozávamos com tudo E connosco próprios Então Criámos esse grupo Que se chama Ramirismo Que somos Somos cinco pessoas Cada uma mais estúpida Que a outra E pronto E o que aí do grupo Nivela-se Pela pessoa mais estúpida Naquele momento Sim, olha Muito boa ideia Foi quase tão estúpida Que uma minha ideia Aqui há 15 dias Esta é a minha teoria Sobre tunas Que eu adaptei É? É Eu acho que eles podem ser Muito boas pessoas Mas são Separadamente Mas em grupo São estúpidas Nivelam-se pela pessoa Mais estúpida Isso, é giro Por isso é que Eu gosto E então Vocês O que é Eram os Ramiros Sim Sim É o nome estúpido E pensei Ramiro É quase que é estúpido Mas tipo As pessoas conheciam-vos assim Ou era só para vocês Não, no início Era só para nós Mas depois Até nós próprios Dizemos Às vezes perguntavam Então Onde é que está? Já estou aqui com os Ramiros Para não estar a escrever o nome todo Sabe a ver? Olha, estou aqui E então o pessoal Começou a pegar Às vezes começou Começou a pegar Mas vocês escreviam em algum lado? Faziam algumas serras? Ou eram só coisas estúpidas de canalha? É, eram só estúpidas E nós depois criámos uma página de Facebook Ah, então Afinal Mais tarde Tipo, olha Vamos fazer qualquer coisa Não temos nada para fazer Porque ela está há muito tempo livre E a malta não sabia o que é que iria fazer Ao menos havia internet Sim, ao menos havia internet Então criámos uma página de Facebook E depois ponhamos lá tudo o que era estúpido E o que nós fazíamos Por exemplo, temos lá uma foto No internet mais cheio Que havia lá cadeiras em promoção Cadeiras de praia E o internet mais cheio estava cheio Então nós fomos todos sentar Nas cadeiras de praia E pedimos a uma pessoa para tirar foto Assim com figuras tristes E assim com as calças todas Realmente A adolescência é uma idade Sim, é um bocado esquisito Isso, mas isso para ti foi o que? O ano passado Rapaz Deixa eu ver Não, mas a universidade mudou uma pessoa Parabéns É isso Tu mudas uma pessoa nova Estes últimos meses Já sei desenhar Fulcrais Então E o que é que aconteceu aí Esse grupo? Vocês foram todos para a universidade? Alguns Por exemplo Para a universidade só fomos dois Outros três ainda estão na secundária É mais ou menos isto E agora Por exemplo Agora separámo-nos um pouco Não passamos quase tempo nenhum juntos É normal E como é que eles lidaram com Tu Tu dás o nome de Ramiro Ao projeto que estás Que vamos falar Eles nem sequer Nem sequer opinaram sobre isso Que me geram uma coisa Eu nem sequer perguntei se podia Ah Quando tu voltares lá Não, eu não Às férias já foram Eles gostam e tudo Eles até partilham o blog E fazem questão de pôr gosto Ora bem Isto foi no final de secundária? Sim E depois Quando chegou a altura de decidires O que é que tu vais fazer da tua vidinha agora? Pois é Sei que eu não sabia Como é que foi? Não Eu andei em humanidades Eu andei três anos em humanidades Porque Nunca fui muito amigo de fisico-química Nem biologia Nem nada dessas Para esse pessoal não É um curto em gordos Pessoal de física sobretudo Pronto Nunca gostei disso Nem era pela matemática Que eu até era um bom lula na matemática Só que era mesmo por não gostar E gostava muito de história Gostava muito de tudo o que era ligado Eu A minha segunda opção era Era artes Só que não abriu artes na escola Então Só para ver a qualidade Eu também Eu também queria ir para artes Pois Só que não abriu então Olha Eu podia ir para Barcelos Mas como a minha dificuldade Em fazer amigos Já era tanta Que eu achei Eu demorei dez anos A conhecer esta gente Mas agora Mas agora por exemplo Eu acho que tu não estás assim Tanta dificuldade Pois não Porque a universidade mudou uma pessoa É A universidade mudou uma pessoa Então como é que foi? Não abriu artes? Não Não abriu artes Então olha Científicos também não Então Eu Se fosse para científicos Provavelmente ia seguir alguma coisa relacionada com a saúde Só que eu sou muito pequenininho Não podes ver sangue Não Não podes ver se desmaio Desmaio Atira a sangue Desmaio Atira a sangue Desmaio A medir a tensão A medir a tensão Não sei se alguma vez conheceste alguém que desmaia a sangue Mas tu porquê? Tu sentes aquela pressãozinha? Sinto Começo a sentir o coração a bater muito forte E o coração não pode bater assim Então Olha Tu és a melhor pessoa para se estar Em situações de stress Ou de algum perigo Sim Olha Olha o Gonçalo Ah está ali no chão Puto puto Entro pelado Fica assim com a perna Não sou Não sou Desmaio Sacana Fez-te morto É sempre o meu Olha vou fazer morto Tipo o método de defesa É mas por exemplo Há um ano atrás Por aí Estava em casa muito bem A meia da noite Começo a deitar sangue do nariz Desmaias Voltaste a dormir Tipo vou chamar a minha mãe Olha mãe estou a deitar sangue Desmaiei Tipo estou a deitar sangue do nariz Não acabei a frase Cai para o lado logo Estou assim Olha Eu vi agora uma cena Um filme que é o Kingsman Não sei se sabes Com o Samuel L. Jackson É o vilão Quem matava é pessoas Mas também tem esse problema Não pode ver sangue O meu mal também é ver E também quero matar muito pessoas Que desmaie E veste uma carreira na Al-Qaeda Que foi para agora abaixo Porque desmaie Se não me matava Então não podias ir para Científicas Nem a olhar para a saúde Porque Não podes ver sangue Porque tinha esse problema Exato Então O que é que é mais parecido com isso Vou para a humanidade O que é que é mais parecido com a saúde Olha vou para a história Sim sim É muito parecido Porque tu podes falar das coisas que aconteceram Mas sem ter que ver Sim sim Olha Inloco Sim mas gostava muito E tipo O que é que gostava Português Não Sim gostava português E tinha uma professora Na altura Pronto é aquela falta de adolescência Que nós às vezes nem aproveitamos Os professores que temos Porque não estamos Ela Ah Tem que ler os maios Não sei o que Que isto é uma obra Ah Vai-te Vai dar uma volta Que eu quero Podes dizer palavrões Não mas eu não gosto de dizer palavrões Ah Que lindo Então Nunca aproveitei a professora E eu agora olho para trás E digo que é uma pena Porque sempre tive má notas com ela E podia ter tido grandes notas Porque eu até pensava como ela Só que não queria dizer Porque tinha medo de errar E depois ela me mandava uma Morraça ali à frente Mas isso acontece muito Ah Uma pessoa tem medo de dispersar as ideias Pelo menos as pessoas com mais cabecinha Porque quem não tem cabecinha Diz tudo Diz tudo Diz tudo Tens géneros E diz Olha É isto mesmo E às vezes os professores Gostam Muito bem Está aqui o menino perdido Como é que eu tinha Tinha no boletim de avaliação Que é Autonomia Ou algo do género Sim, sim É Muito bem Diz tudo Diz tudo Que lhe vem a cabeça Enfim É verdade E depois Decidiste logo Que era comunicação Ou pensaste aí Depois ainda andei a pensar Não sei o quê E depois no fim da décima segunda Eu pensei Bem Eu se calhar gosto É de jornalismo Se calhar vou para jornalismo E a minha primeira opção Foi jornalismo em Coimbra E a segunda foi Ciências da Comunicação em Lisboa No Porto E depois Na última Não, foi na quarta Entrei na quarta aqui na Covilhã Pois ainda havia mais duas hipóteses Não, pus ainda jornalismo No Instituto Politécnico Acho que foi em Lisboa Não sei bem qual é Já só pus mesmo para fazer número Porque sabia que não entravás Sabias que entravas aqui Sim, aqui na Covilhã Entrava de setembro Aquela rede de segurança E não entrei em Coimbra Por uma décima Que a média lá era de 15.1 Depois subiu Para 15.3 Ah, mas é jornalismo lá só Pois é Ainda bem que eu não fui para lá Porquê? Porque conheço pessoas Que lá estão e que dizem Que aquilo ainda é mais treta Que aqui Mais treta Que uma série E não consegue ser Teórico E eles nem têm oportunidade Por exemplo de vir aqui De vir à rádio Eles nunca tiveram Contato com uma rádio Ah, mas eles lá têm Muitos projetos fora Ok, é mais difícil de entrar Mas têm ainda mais cenas Uma colega minha que está lá Disse que eles têm que pagar Para ir à rádio, por exemplo Ah, pois é Pois é Porque aquilo já é uma rádio Já não é rádio universitária É rádio local mesmo Ah, é? Não sabia Mas deve ter pessoas Assupados mesmo Então, jornalismo Mas tu também fizeste Rádio da escola, não é? Sim, mas aquilo era Uma rádio da treta Está bem, mas tiveste Isso foi quando? No décimo segundo Foi tudo no décimo segundo Tudo o que aconteceu na minha vida Foi no décimo segundo Então, mas Foi em que a área de projeto? Não, foi de livre vontade Porque nós estávamos Na Associação de Estudantes Então Precisava-se de pessoal Para ir para a rádio E ninguém queria Olha, posso ir? Vai, posso ir? Faço lá o favorzinho Eu e outro colega meu E então Então era só dois A tomar conta daquilo? Sim, e depois estavam lá Uns miúdos também Que também se autopropuseram E nós também, ok Força Brinquem aí à vontade Então, jornalismo? Pensaste em jornalismo porquê? Porque sempre Tive o gosto pela escrita Sempre gostei de escrever E acho que sempre Me safei bem a escrever Mas tu já escrevias Desde puto? Sim, eu sempre Mesmo nas composições Que onde éramos putos Eu sempre A professora dizia Ah, está aqui o meu Mas era a minha mãe Que mais fazia A sério? Não fazia Mas ajudava-me a fazer O que é que faz a tua mãe? Ela é contabilista Não tem nada a ver Que não tem nada a ver Eu estou a estudar É matemática Não, mas ela também Tem aquele lado sensível Que é preciso para Sim, sim Que é o lado É um lado conhecidíssimo Nos contabilistas É aquele lado sensível Não, mas ela por acaso Está um pouco à parte Dos contabilistas Ela não gosta muito daquilo Mas se não for aquilo Não é nada Então É melhor Então E quando é que começaste Tu a escrever As tuas composições? Não Eu comecei Comecei a escrever Já peguei no ciclo Sei lá Porque começaste a escrever Aprendeste a escrever Nessa altura Não Mas sempre Pronto, lá está Mas sempre me safei a escrever E sempre gostei de escrever E no 12º ano Eu até criei um blog E tudo Quando era estudante Como é que se chamava? Não interessa Diz Não, era Já não me lembro Aquilo era em inglês Porque aquilo era de poesia minha Mas toda a gente tem poesia Sim, imagina Na altura Como o João Santos também tinha Porque agora Eu escrevo à mesma Só que agora não publico Porque Quando era puto Também escrevia poesia Mas achei que ia ser mais uma coisa Para as pessoas gozarem Pois, eu escrevia A não ser que eu tivesse Uma guitarra nas mãos E estava me convincendo Que aquilo era mesmo bom Então ainda partilhei algumas coisas Mas agora tipo Faço mas não partilho Porque é uma coisa mais pessoal Do que propriamente Andar aí a Está bem Mas há muita gente Que não sabia disto Estou aqui a dar uma informação Que Não sei se isso vai ser muito positivo Não, mas eu também Então Poesia Mas escreves E quando é que começaste a escrever? Escrevi a poesia Eu escrevia tudo um pouco Estás a ver? Só que Sim Mas o que é que eu ia dizer? Comecei a ter o gosto pela poesia Quando comecei a ler vários autores Por exemplo Não sei se conheces um poeta Que se chama Alberto Ele assina como Alberto Al Alberto separado E eu acho que ouvi Porque também cheguei a comprar Tive essa fase De comprar livros de poesia E Eu também vou A minha mãe tem lá Alguns livros Daí eu comecei a ler E olha Isto é giro E no aniversário Da minha família De pessoas de família Eu fazia um poemazinho Ah isso também E coisas Estava uma lixa Porque eu não tinha mais público Na altura Veja Era isto É como a tua mãe E a contabilidade E o que é que eu ia dizer Era Ah Quando é que tu começaste A ter esta veia cómica Que agora Esta veia Aparentemente é notória Eu acho que sempre tive Esta veia Este lado de Agora sempre gostei De fazer rir os outros Nem que fosse imitar O que os outros Nem que fosse imitar O que os outros humoristas faziam Mas é comum Sim Sempre gostei muito Do Ricardo Arruz Peren Às vezes nos almoços de família Passava mais tempo A imitar sketches dele Do que A falar com a tua voz Sim A falar normalmente E acho que E essa veia Foi passando Até agora E gosto de fazer rir os outros Só que agora Não sou tão Acho que antes Era mais extrovertido Do que sou agora Agora Por exemplo Não é ser mais extrovertido Agora sou mais extrovertido Com as pessoas Que conheço Estás a ver? Com as pessoas de fora As pessoas de fora Até penso Olha aquele gajo que há Não é assim tão extrovertido Mas eu sou Só que é só Que as pessoas conhecem Antes era estúpido Ao ponto de ser extrovertido Com toda a gente Sim Mas isso é normal E eu acho Que acontece Muitas vezes Mas se calhar Quando tu tens necessidade E dizem assim Olha tens mesmo Falar com aquela pessoa E não sei Tu não conheces bem E aí se calhar Essa veia volta outra vez Pois é Lá está E quando estou bem Também Quando estou bem Isso eu acho Que é muito medo Nosso medo Porque eu também Sou assim um bocado De não conseguir Falar com as pessoas Achar que elas não vão gostar De nós Pois achar Aquela pessoa deve querer Tudo menos já vir Um estúpido com uma palavra Eu tenho que usar Tudo que tenho Toda a paravisa Que tenho aqui Para fazer rir Porque assim Ao menos ela vai Sim Ela vai dizer Sim senhor Aquele rapaz É estúpido Mas pronto E Era só o Ricardo Aruz para ir E assim Sim Na altura Era o jogado de fedora Sim Era só o portugueses Era só o jogado de fedora Que eu na altura Ouvia Porque era também Copiar Copiava Sim Houve um boom Dos jovens Em imitar E fazer coisas Exatamente iguais Depois começou Lá está Depois começou Toda a gente a imitar Que eu deixei A chapear Isso já Pois é Que assou um bocado Ok Aquilo também já sabe Ah então se calhar Ando vou Mas ainda hoje Tenho várias expressões De sketches De esgotos de fedora E nota-se Por exemplo No No sketch Na rubrica Que fizeste Para o Bruno Coelho Sim Agora já acabou Aquilo foram Cinco ou seis Já não me lembro E isso faz-me lembrar O Bruno Coelho Quando chegou cá também Era assim Hoje era a toca do coelho Exatamente Muito parecidos Nessa parte De Sim Eu também Umas influências Andei a ver as coisitas dele Sim Andei a estudar No falecido radioactivo Mas Então Vieste para a comunicação Sim Como é que foi chegar aqui Por acaso Chegar aqui foi Foi fácil Porque por exemplo Oliveira não era muito longe De passar a serra E tal Não Mas deu-se Deu-se um boom E acho que Todas as pessoas Que vêm para a universidade Desenvolvem-se muito mais Do que estando sempre ali No Sim Há umas para o bem Outras para o mal Exato Mas pronto No meu caso Acho que Tenho um pouco das duas Foi um pouco para o mal E um pouco para o bom Foi para o mal porquê? Ah Foi para o mal Não Não foi para o mal Eu sei Sei os meus limites E sei tudo aquilo que deve fazer E aquilo que não deve fazer Estou-se Foi para o mal Por exemplo Em Oliveira não sei Como saio aqui Ah sim Mas isso é positivo Sim sim Quer dizer Se não fosse sair agora Eu acho que a universidade Eu aqui saio todos os dias Não há o único dia Nem que saias só para tomar café Mas isso também é a cena de acobelhar Porque se fosses para outra universidade Se calhar não tinhas isso Por isso é que eu digo Que ainda bem que vim para aqui Porque agora que olho de fora Para as outras sítios Pense Ah pessoal Lá vamos tomar um café Então pode ser daqui a duas semanas Sim Apenhas o metro não sei de onde Eu apanho o táxi E depois divido Mas eu noto É que da acobelhar é tudo muito mais E é Eu gosto muito mais Porque Vou dar um exemplo No cortejo em Coimbra Que eu sou de lá perto E conheço Sim E fui lá no cortejo E estava com um colega meu Que ele andou em administração Pública ou privada E ele Sim senhor Belo Pelo nome Por mim Imagina Que desta É uma treta Iam passar Iam passar os carros E passou o curso dele E ele a falar para os superiores Tipo passavam E eu se fosse do meu curso Conhecia toda a gente Não é E andava lá A cachaça Toda a gente E não sei o que E ele foi assim Muito encolhido Olha onde estão os caloeiros E não sei o que E eu fiquei assim Que cena Mas é Nas outras universidades Não existe este contacto Tão grande O nosso curso é pequeno Aqui Não é Sim Mas há um maior contacto É diferente É diferente É mais pequeno E acho que as pessoas aqui Acabam Como as pessoas de cá São mais genuínas Estás a ver Da Covilhã As pessoas quando vêm para cá Acabam por se transformar Também um pouco Ganhar também Esse lado E começam a Não percebi Explica Por exemplo As pessoas daqui Da Covilhã E não é só da Covilhã É aqui da zona Por exemplo Lá em Oliveira Também noto isso As pessoas são mais genuínas São mais simpáticas E aqui notam que Que a universidade É que se não fosse a universidade Estás a ver Sim Já estou a perceber São todas muito mais Dadas para a conversa Exato Quando os jovens Quando os Mas é Alguns Pois alguns Mas a maioria A maioria sim E aí notei isso Fui ao Servo Shopping Comprar coisas Para casa E as pessoas todas Ah, isto está para a Covilhã É Fez muito bem Fez muito bem Ah, isto primeiro estranha-se Mas depois estranha-se Não, a gente gosta Nota-se muito nos inícios de ano É Quando voltam os estudantes todos As pessoas Porque isto aqui no verão Deve ser É uma aldeola Não, não é Imagina que Estás numa montanha qualquer De uma cordilheira no Peru Não se passa nada Não se passa nada Calor É Compreendo É muito mal É complicado E então Chegaste aqui E foi fácil? Sim, a minha adaptação foi fácil E depois eu Cheguei cá e percebi Epá, isto agora Começou a ficar sépico Porque eu nunca gostei de estudar Ainda não gosto, não é? Acho que ninguém E nunca fui muito dado a estudar Tipo Eu Ia à aula de revisões Captava tudo Estás vendo? Que eu sempre fui muito bom Sempre fui atento E sempre consegui captar as cenas todas Então as pessoas falavam E depois chegava o texto Olha, eu ouvi isto E depois como tinha facilidade a escrever Estás a ver? Depois eu ouvi ali um texto Nem o professor sabia o que lá estava Mas e é pá Está aqui um texto bem escrito Isso é uma sorte de caraça Sim E ainda hoje é um pouco assim Porque eu não estudo quase nada Mas como tenho facilidade a escrever E a captar as coisas das aulas O pior é quando vou a aula Não, vou ser mãe Vou ser padre E foi essa a parte? Não, por exemplo Eu cheguei aqui e pensei Bem, e se calhar E como vi Todas as pessoas do terceiro ano Principalmente Que eram aquelas que me parechavam Com todas com projetos E todas com Com coisas giras de se fazer E eu Olha Também gostava E eu pensei Porque não começar já no primeiro ano A fazer qualquer coisa da minha vida Que é uma cena diferente Que o pessoal logo no primeiro ano A pegar em meio Sim, eu acho que sim E é importante Eu acho que a oportunidade No nosso ramo As oportunidades são muito curtas São poucas E então temos que criar As nossas próprias oportunidades E mesmo o nosso próprio portfólio Sim, exato É sempre bom Olha Não vai ser a nota De pensamento contemporâneo Que me vai servir Para alguma coisa Exato Eu a dar-te Uma palmadinha nas costas Este semestre é muito mau É muito mau A nível de cadeiras Não há nenhuma Que eu diga assim Olha Então é pensamento contemporâneo Mas o primeiro ano é Mas o próximo ano é fixo Eu de semiótica De semiótica até agora Foi a cadeira que eu gostei mais Quem é que deu? Foi o professor Camilo Ah Chegaste a ter o Camilo No primeiro semestre É o meu orientador Mas eu gostava dele Porque ele tinha um sentido de humor Mas a questão é saber isso Porque muita gente não percebe Ah, mas eu assim Na primeira aula Logo ele mandou uma boca Qualquer por uns do segundo ano Que estavam a repetir a cadeira Sim E olha, gostou com eles Verdadeiro, gostei dele Há pessoas que acham Que isso é ser É mau Não, eu acho engraçado Eu também acho que sim Se não for comigo Pronto Mas isso foi mesmo comigo Acho que sou capaz de me rir Se conseguir responder também É bom Sim Não, por acaso gostava dele E gostava de Ele a dar aulas Diga-se Não é assim tão bom quanto isso Mas passava a mensagem As pessoas acabavam Passava a mensagem Passava a mensagem E como nos obrigava a estudar Todas as semanas Porque nós tínhamos Ah, apesar de que começou a acontecer isso Então nós Eu pessoalmente Como tive oito no primeiro teste Depois já faço que ia avançar E depois no segundo acho que é que tira para aí um 16 ou um 17 Então, no geral, o primeiro semestre como é que foi tudo feito? Foi sim, fiz tudo Fiz tudo Mas foi uma treta Porque as notas não... Não, foi uma treta porque acho que não aprendeste nada Eu acho que digo Olha, um dia quando estiver a trabalhar Vou olhar para trás e dizer Epá, a história da arte foi mesmo útil para mim A história da arte era a minha praia A história da arte foi mesmo útil para mim Mas também vai estar assim até ao terceiro ano Não quero te eludir Que eu sei, já ouvi dizer Mas, felizmente estás a fazer outras coisas, não é? Sim, pois lá está E eu por estar farto de estar a fazer coisas que não servem para nada É que eu pensei Bem, se calhar vou criar aqui qualquer coisa Então, já foi no ano passado que eu criei o blog As Crónicas do Ramiro E acabei por usar o nome Ramiro Porque era um nome que ficava na memória das pessoas Pois é, porque tu começaste a escrever Com licença, sozinho, não foi? Sim, o meu blog antes era sozinho Saía um texto todas as semanas Ou duas em duas semanas Quando me apetecia a escrever, escrevia Lançava o texto E tinha um feedback positivo das pessoas E eu pensei, olha, se calhar isto aqui até dá Se calhar até... Até há pessoas que gostam disso Sim, há pessoas que até gostam disso E como eu comecei a ter muitas visualizações no blog Eu pensei, olha, se calhar vou... Mas depois tive ali uma parte que seja... Fartei-me, estás a ver? Ah, sempre a escrever e depois também ter ideias todas as semanas É chato, pois também Puxava pela cabeça e dava trabalho E eu pensei, vou deixar E deixei um tempo E depois pensei, bem, se calhar vamos lá fazer qualquer coisa da vida Então, queria outra vez Num outro formato, digamos assim É um pouco mais dinâmico do que o anterior E pronto, isto está a ter algum sucesso Mas agora já não é só tu Não, e depois eu acabei por convidar algumas pessoas Principalmente só do primeiro ano Eu queria convidar pessoas só do primeiro ano Porque havia muitas delas que nunca tinham tido a oportunidade de fazer qualquer coisa Para além das aulas, estás a ver? Por exemplo, há pessoas que as convidam para vir à rádio Mas não convidam toda a gente Convidam só alguns Não conseguem vir todos Não conseguem ser... Então eu pensei, bem, então vou convidar Eu pus no grupo da turma Olha, alguém estaria interessado em... E depois comecei a ter muita gente E já tive que selecionar as pessoas E não sei o quê Mas acho que pronto, agora temos... Aquilo é dividido por 5 dias Vai ter mais um brevemente Tenho que esperar para ver Cada dia tem para aí umas 4 pessoas a escrever Cada dia? Sim, por exemplo, à segunda-feira é o dia desportivo Ah, e depois vão rodando Exato, existem 4 pessoas a escrever para ele Cada semana sai um texto dessa pessoa Também para não sobrecarregar muito Sim, sim, sim Depois já a terça é o dia cultural O dia R, que é a quarta-feira Que é o meu dia em que ele tem que escrever ele todas as semanas Ah, isso é um bocado egocêntrico Sim, mas também tem que ter mais trabalho que os outros Está bem Está, está, está Depois tenho o dia musical Que é a quinta E também tem umas... Acho que são 3 pessoas E eu também vou escrevendo de vez em quando Porque é uma coisa que eu gosto E depois temos o dia aleatório Que é as pessoas drogadas e bebidas Que gostam de escrever Se escrevem para ali E então quantas pessoas é que são ao geral? Mais ou menos? Ah, no total Epá, eu no grupo do Facebook Tenho por aí umas 20 pessoas, talvez Quase São muitos? Sim, porque por exemplo Você quase um blog da turma? Sim, só que tenho pessoas de outros Por exemplo, tenho amigos meus de Oliveira Também a escrever Que safavam na escrita E eu também os convidei Mas por exemplo Tenho algumas Tenho uma colega minha que tira fotografias E também está lá Ainda não saiu nada dela Mas vai ser em breve Tenho pessoas que cantam Que cantam Sim, que cantam bem Vai ser um blog cantado Um post cantado E até E estou a pensar Fazer algumas coisas com isso E brincar um pouco com isso Porque criando isso agora Vocês têm possibilidade De continuar pelo menos 3 anos Sim, exato E fazerem coisas Mesmo para depois De saírem daqui Podem continuar Podem passar isso para outra gente Sim, imaginem que isto tem Um sucesso até que Nós nem estamos a pensar Que pode vir a ter Pode ser uma cena boa para nós Sim, porque não E agora Começarem a incluir outras cenas Mesmo em nível de som e vídeo Sim, a dinamizar um pouco aquilo e tal Depois é vocês agora Vão começar a aprender A mexer em câmaras E coisas do género Sim, sim Para o ano Começam com rádio Ou não É no terceiro É só no terceiro É só no terceiro ano É que é tudo Está tudo muito concentrado É no terceiro ano Primeiro e segundo Mas o vlog que eu saiba Está a correr bem As pessoas estão a curtir As pessoas estão a aderir Não sei bem quantas visualizações temos Mas acho que para aí Duas semanas e pouco Temos para aí 505 mil e É bués E tal, sim É fixe Nunca pensei que tivesse assim Tanta aderência Mesmo? E a minha ideia também É um pouco É um pouco, por exemplo Ter várias pessoas a escrever Cada uma escreve Partilha Partilha no seu Facebook A sua rede O alcance é muito maior A rede de amigos Toda tem acesso àquilo Imagina que há uma pessoa Outra que gosta mesmo daquilo Partilha também Estás a entender? É uma sucessão O alcance é muito grande E é uma cena que eu não tenho Bolas No Daz Porque, por exemplo Para convidar pessoas Foi gostada a página Só se pode convidar uma vez Pois é E eu não sabia disso E então Como eu convidei Convidei demasiado cedo Eu também convidei demasiado cedo E depois é que percebi A passo que não devia ter feito Convidei com os amigos todos Logo Foi o que eu fiz E então muita gente Não pois gosta Ou então às vezes acontece Que nem sequer recebem Sim E então eu fiquei preso Com muito poucos likes no início O que é mau Sim No início Eu devia obrigar todas as pessoas Que aqui venham A partilhar E a mandar convites Para gostar da paz Mas não Eu sou assim Eu por acaso fui logo Convidei as pessoas Depois de juntar Regra número 1 Tenho que convidar as pessoas Amigos para gostar daquilo Porque senão também Não nos fazemos ouvir Nem somos livres Exato Mas também Isso é diferente Porque as pessoas estão Mesmo no projeto Não é? Pois exato Aqui é diferente Porque é convidados Não é a mesma coisa Era como se as pessoas Tivessem que pagar Para vir aqui E dizer umas tretas Eu também vou ter convidados Eu também vou ter convidados Agora para breve Isto agora vai levar outra Para dinamizar aquilo Mas convidados de quê? Convidados por exemplo Mais velhas Pessoas do nosso curso E não só Por exemplo já Perdão Olha não faleci Não está a correr bem Estavas a queixar Estavas a queixar-te Que a tua voz ia sair muito Mas eu acho Que estás Não está assim tão má Um ar mais áspero Sensual Vais convidar pessoas Sim Vou convidar Do nosso curso E não só Por exemplo Já lancei o convite Ao Noel Que já acabou o curso Lancei o convite Ao Pedro Lopes também Que convidei-o A escrever sobre música Ele disse que só sabia ouvir música Eu não sabia Se sabia escrever sobre música Ah claro que sabe E eu disse Ah sim Experimentando E ele aceitou E depois já convidei Mais pessoas Do nosso curso O Bruno Coelho O Pedro Bento A Inês André E agora estou a pensar Lançar o convite A mais pessoas Tem que ver Já ela tem um calendáriozinho Em casa Com os dias em que Vão saindo as coisas Sim senhor Ah pá É Pessoas Eu não percebo Aquele novo penteado Dos homens Com um carrapito Em cima Não sei se Um totó Já não o vê Já se foi embora Eu também não Não percebo muito É para evitar aquele Dos expensive celulares Ah e na casa dos segredos Também havia muito Ah não sei nunca Mas estavas a falar De escrever sua música Assim tu também Curtes bem isso Sim lá está Tu estás no No famoso Na colher Imagino Que é o We'regasm Sim aquilo é É mesmo Para quem não está no grupo Temos pena Mas podem ouvir Os programas Como é que se chamava Ideossincrasia auditiva Do Bruno Coelho Sim sim Tinha lá o Marujo Que é o capitão Que é o capitão lá do barco A dizer as suas As suas E aquilo é um grupinho Eu para caso sigo aquilo Mesmo atentamente E lá está Eu desde que cheguei A Covilhã Graças a essas influências Tipo Mesmo o Bruno Porque o Bruno Até a nível musical É muito parecido comigo Sim sim Gosta daquela cena Mais indie Mais Eu também gosto muito disso E então Comecei a conhecer Muito mais coisas Eu já conheci a B Fachada Por exemplo Mas este ano É que comecei a gostar Realmente Exato Mas aí é o que falávamos No início Nós chegámos à universidade Conhecemos pessoas Mais parecidas Sim É normal Se virmos para um curso Alguma coisa A vemos ter em comum E depois dentro desse curso A ver pessoas Mesmo parecidas E sentir a vontade Para falar Isso é muito bom Porque partilhamos Várias coisas em comum E passamos a conversar Se não passa assim Não dava para eu Fazer este programa Porque ter uma hora A falar com pessoas Às vezes consegue ser Uma tarefa complicada Não é? É chato Coisa que escrever Não acontece Pois não Por exemplo Agora à tarde Tenho que escrever um texto Para sair logo Logo à noite? Sim Faço isso Despaço isso Para ir em 20 minutos Eu tenho uma dificuldade Eu criei um blog Para isto Só por desdém Eu escrevi Não foi no WordPress Foi no Weebly Exato Eu também era para Eu estava indo Entre o WordPress e esse Mas acho que o WordPress Estava uma cena mais profissional A coisa Sim Mas eu escolhi este mais Por causa de Por causa de quê? Ah Da parte de pôr o podcast Os episódios todos A ligação Os códigos em HTML E assim Funcionam melhor aqui Ah Pois isso Não tenho que dizer E no WordPress Ficavam muito grande E Eu também Eu também não planeio escrever muita coisa Sim Que é mais para partilhar E para fazer chegar a mais pessoas Eu também Exato A cena é que eu Eu penso em coisas Só que Ter disciplina Para escrever E canso Às vezes Ter que ter ideias Para escrever Todas as semanas Sim, sim, sim Às vezes Tanto pode ser muito difícil Às vezes eu vou na rua E vejo um gajo estúpido Olha, vou escrever sobre este gajo E vou criar uma personagem Com este gajo Mas tu já tens Lá está Tu tens essa Essa coisa Essa Esse hábito já De se calhar Às vezes Pensar o que é que tu podes fazer com aquilo Sim Em forma escrita Sim, exato Ouve Vês, ouve Aquilo gajo é muito estúpido Se calhar aquilo ficava fixe Se eu escrevesse Uma coisa sobre isso Eu gostava muito Eu acho que conseguia fazer Só que tenho muita preguiça É muito mais fácil vir para a rádio Ligar os microfones E falar Sim, e falar do que tu escreves E a pensar No que se vai dizer Não tenho Não tenho o amor de Facebook Nem de blogs Que é uma coisa que em Portugal Meu Deus Sim, aquilo Houve uma explosão de cómicos E o Facebook É das coisas mais importantes Se tu queres promover um blog Ou se tu queres promover o queira que seja Sem Facebook Não se vai lá nenhum Só que agora há muitas páginas parecidas E todas a falar sobre o mesmo Pois é, uma lei assim Depois já começa a chatear E depois temos que selecionar Outra vez as coisas Cada um tem que dizer a sua opinião Exato Não há muito conteúdo totalmente Próprio, único Ou seja, criar personagens Ou humor que não seja Referente a notícias E depois acabas por Várias páginas Falarem-se todas sobre o mesmo E começas a cansar Já, olha, já viste Pai, mas três ou quatro vezes Aí E eu acho que Chegámos ao fim Está feito Não sei Se queres falar De alguma coisa em especial Queres deixar alguma mensagem Queres uma mensagem Para os meus primos em França Deixar cumprimentos para eles Em França Na Estrália No França, Espanha, tudo No Luxemburgo No Espanhol É No Meus Primos As pessoas Eu não sei se nos outros países Há tanto essa cultura De deixar beijos De deixar beijos Não sei Nunca vejo Somos Portugal nos outros países Somos Portugal Portugal à tarde Aqui há festa Acho que é assim uma cena qualquer, não é? Têm todos Portugal É? É Portugal à tarde Todos Portugal Já não sei São três Houve agora uma que se mandou Do prédio mais alto do mundo Visto Havia Quer dizer, não havia a mandar Se havia notícia Estamos sempre a bater recorres Somos lortes sem competição Noites de verão Já não sei onde é que eu estava Já não sei Se nos outros países Ah, essa cultura nos programas Nesses programas Que eu chamo a Triologia Portugal Têm segmentos só para as pessoas Mandarem beijinhos para estrangeiros Eles já devem ter ali uma parte Que é só Olha, não temos nada para fazer agora Não há nada para comer Não há nada para publicitar Vamos E também é uma coisa que Nos outros países de certeza Não há Que é os três canais Sim, e também nos outros países Também não se migra tanto Aqui emigra-se mais Se calhar é por isso Está bem, mas qual é a necessidade De haver três programas Pois lá Todos querem o mesmo Que outros querem audiências Querem audiências E um custo de produção baixo Porque aquilo não dá Tem que ter um estúdio Não tem que ter nada Tem um caminhão ou dois Para levar as tretas De um lado para o outro E está feito E dá almoção à borla O cheque Almoçam, lancham, jantam Enfim Já dissemos mal disto Queres ter mais mal De alguma coisa? Ah pá, é o que quiser Alguma coisa que te irrite Que tu digas Eu acho que não Ultimamente Sem ser a frequência De pensamento contemporâneo Que tiveres todos Irritores de resto Acho que não É só deste programa Que também é um bocado estúpido Ah, pois é Mas o que é? Eu sonho um dia Fazer um programa a sério Um programa a sério não Um programa a sério não Qual é a piada De se fazer um programa a sério? Eu também não acho piada Nenhuma a fazer coisa a sério Porque se eu fizesse Um programa a sério Eu tinha que escrever E aí tinha que contratar Pessoas como tu E eu isso Se calhar não Não, agora estás bem assim Uma coisinha assim Só para É para descontrair Conhecer pessoas Que falam coisas Foi um prazer conhecer-te, Vitor Fazer coisas Que não dizem a ninguém Tipo que tiveram blogs De poesia Há pessoas que sabem Mas Não sei mais Não faz mal Não me importa Então vamos terminar Vamos lá então Olha, gostei de ouvir-os A ouvir-te todos também E ver Diz só Das Das É vida Agora sem gostar a falar É que estás digando mesmo Toma Das É vida É que estás digando mesmo A Coutinho Foi, passa-se rápido Mas também não nos calámos Pois é